Oh Deus O sol despencou pra secar minhas lágrimas, valeu Te dá minha vida inteira de sonhos Embora sofrendo muito mais que o abandono Eu caio de pé com minha dignidade Oh Deus Repousa Tuas mãos no meu peito e sente Que hoje eu sou uma árvore sem semente Que foi arrancada do chão sem dar flor Hoje sou pintor sem tinta nem pincel Sou filho sem mãe, sou um galho sem flor Ator de teatro sem representar Sou amor marcado com medo de amar Valeu toda dor ao descer ao inferno Renasso das cinzas Renasso das cinzas, levanto e supero Hoje sou pintor sem tinta nem pincel Sou filho sem mãe, sou um galho sem flor Ator de teatro sem tinta nem pincel Ator de teatro sem representar Sou amor marcado com medo de amar Valeu toda dor ao descer ao inferno Renasso das cinzas, levanto e supero Lê, 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 lê Sou filho sem mãe, sou um galho sem flor Ator de teatro sem representar Sou amor marcado com medo de amar Valeu toda a dor ao descer ao inferno Renasço das cinzas, levanto e supero Renasço das cinzas, levanto e supero Isso é a mulher! A mulher! Sempre Fênix! Meus amores, eu amo cada um de vocês A Roberta é apaixonada É o relacionamento mais duradouro Sem vocês, o amor da minha vida Meus fãs, meu público Meu oxigênio Isso sim O meu oxigênio Ali, o meu oxigênio Para o meu oxigênio